O meu nome é Benedita Carvalho Gonçalves, origem do Rio Cagir, Santo Antônio do Rio Cagir. Eu nasci em 27 de maio de 1969. Mesmo criança, a gente trabalhava, todas as famílias lá da comunidade eram em mutirão. Na hora que se juntava para plantar uma roça, era todo mundo que ia plantar a roça, era rápido. Então sempre teve esse lado aí do social, né? E aí eu assumi o serviço da roça e era comigo. Era eu que trabalhava, era eu que direcionava tudo. Fui viver com meu marido, né, que vive comigo até hoje. E ele já era sócio do sindicato. Só os homens, na época, eram só os homens que eram sócios do sindicato. E as mulheres eram dependentes dos homens. E a partir daí começou uma discussão que não, que as mulheres tinham que ser sócias do sindicato. E foi aí nesse período que eu entrei. E essa luta nossa das mulheres valeu a pena. O Manel Luiz ganhou a eleição, o nosso primeiro presidente ganhou a eleição. E nós começamos a mudar a cara do movimento sindical, do município. E sempre ele dizia o seguinte, como é que nós vamos vencer sem a força da mulher? Isso a maioria são as mulheres que vinham para cá trabalhar no mutirão. As mulheres que poderiam ser sócias do sindicato, que deveriam votar. E que nós só com essa força nós poderíamos ganhar a elite que estava lá. E assim foi aberta a campanha de filiação e as mulheres foram para dentro mesmo. E a minha companheira Mundinha dizia o seguinte, nós temos um nome para ir para a diretoria do sindicato. Aí tinha uma companheira que dizia, não, no Caji nós não temos um nome. Aí ela dizia assim, nós temos um nome sim, nós temos uma companheira pena, ela vai para o sindicato. E aí eles, veio para a negociação e abriram espaço na tesouraria para nós. E aí a minha missão lá era não errar. Porque eu era mulher, porque se eu errasse aí a mulher era incompetente, a mulher não tinha que vir sair do fogão para ir para a direção do sindicato. Então tinha todos esses conceitos aí e nós fomos para lá e demos a resposta. Que nós éramos capazes, que nós tínhamos condições, que nós tínhamos maturidade para discutir. E não para ser macho que os homens, mas para trabalhar em parceria. De 2000 a 2003, em 2003 se abriu a discussão para a nova direção. E o meu nome foi para a presidência. E aí assumi três anos, mas quando fui na reeleição, aí o meu nome veio com unanimidade da base, não teve discussão. E eu fiquei como presidente de novo. Mais um mandato, que é esse que está terminando agora. Em junho de 2009 termina o meu mandato. Havia uma lacuna aqui. A maioria dos jovens trabalhadores rurais ou eram analfabetos, ou tinham estudado muito pouco, que era um dos meus casos, quando eu vim para o sindicato. Eu só tinha até a quarta série. Então, uma das nossas lutas era trabalhar pela educação. E eu me apaixonei pelo tema Casa Família Rural. Então, de lá eu já vi com uma certeza de que isso daria certo aqui. Que a gente poderia estar diminuindo o analfabetismo, que a gente poderia estar dando oportunidade para os jovens rurais que não tinham de estudar. E que a gente poderia estar inovando, dando continuidade a esse projeto, que é o projeto Mutirão, dentro da formação dos filhos dos trabalhadores. Em maio de 2005 a gente conseguiu inaugurar aqui a Casa Família Rural, a primeira semana de aula dos alunos. Pode ser que para alguns isso não valha nada. Mas para muitos vale tudo o que as pessoas têm. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto